Pessoal, mais um vídeo para vocês aí, hoje nós vamos estar acertando essa parte aqui do aeroporto, eu e o Gildo, vamos estar nivelando aqui que a água está correndo, e vindo para cima da pista, vamos cortar isso aí, 180 está aqui também acertando a cabeça do aeroporto, vamos lá então, nosso encarregado Vicente está ali, é o Vicentão, ok pessoal, vamos lá então fazer o serviço aqui e acertar esse pedaço de chão aqui. Bom pessoal, mais um vídeo para vocês aí, como a gente falou no início aí, e vamos estar acertando essa parte do aeroporto aqui, vocês podem ver que tem um vácuo ali perto da pista, vamos estar cortando o material para levar para lá e depois trazer de volta, então vamos cortar com as duas patrols, para a gente acertar isso aí, porque a água está correndo beirando o asfalto, liberando a pista, ok? Então é isso aí, vamos lá então aqui, e a gente vai preencher, né, aquele vácuo lá, fazer o possível para deixar preenchido ali, para essa água correr para cá, do lado esquerdo. O Gil está seguindo ali, dando uma rapada ali na frente, né, e eu vou levando esse material para ali. E aí Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Depois eu vou ver se eu consigo fazer umas imagens por fora aí, pessoal, está ventando muito, entendeu? Então, não fica uma imagem bacana, né, com esse vento aí, e o tempo está de chuva. Outra coisa aqui, ó, para o pessoal iniciante, como a gente está levando o material para lá e está cortando um pouco, como aqui tem uma lombada, vocês podem ver que a gente procura deixar a parte que o chassis, né, é frontal da máquina, o mais nivelado possível aqui, ó, né, se a gente ver que ele inclinou, a gente acarca a lâmina aqui do lado direito para ele voltar para o centro. Se ele quer inclinar para o lado direito, a gente alivia a lâmina, para que ele volte, ó, inclinou para o lado esquerdo, né, eu acarquei a lâmina mais do chão para ele voltar. Depois, esse pedacinho que pulou ali, que deu uma entortada, uma inclinada, eu vou cortar ele depois. Então, vamos passar mais, tá, passar mais uma vez o mesmo corte ali, ok? O chassis tem que andar certinho, nivelado. Aqui, para vocês verem, pessoal, aqui já dá para vocês verem bem nitidamente, ó, a 140 está cortando na frente e eu estou cortando com a GD atrás. Vocês podem ver que a GD anda bem mais do corte que a 140. Olha aí para vocês verem. E eu estou de terceira aqui também. Olha só a inclinação do chassis frontal, para vocês verem que o tempo todo ele inclina aqui para o lado esquerdo. É onde eu, né, afundo um pouco mais o lado direito para que ele volte ao nível, né, normal. Olha aí para vocês verem. Olha aqui para vocês verem como o chassis frontal, ele dá uma inclinadinha para a esquerda aqui, ó, e é onde eu tenho que fazer a correção. Olha aí. 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 Agora pessoal Olha só Agora a lâmina está praticamente aliviada Vocês podem ver Porque aqui a parte já está mais certa Onde pesa que tem Vocês podem notar Que até a RG começa a sair de lado Como a GD Olha aí para vocês verem A gente cai para a segunda Porque aqui tem uma Uma lombada aqui bem alta Vamos ter que dar mais um passe aqui Para ver se a gente melhora mais Um passe só Não vai ficar bom não Olha só como a GD Sai de lado bloqueada Porque estamos cortando aqui Agora do lado esquerdo Eu estou subindo O chassim voltou a nivelar Então eu alivio o canto esquerdo Começou a inclinar de novo Eu coloco Aperto um pouco mais do solo Para cortar um pouco mais Eu já passei para a terceira de novo Bom pessoal O Gil já está indo O segundo passe ali E eu já vou encostando O material aqui perto da pista Olha aí Agora aqui Ela deu uma inclinada Para o lado esquerdo Para o lado direito aliás E eu já começo a soltar o material Para o lado esquerdo Ali vocês vão perceber ali pessoal Que a leira de terra Tem lugar que já quase não aparece mais Mas olha lá Né Por quê? Porque eu já soltei Né Onde o material é o suficiente Onde eu estava precisando Olha aí Daquela parte onde está o Vicente O carro ali para frente Vai precisar um pouco mais de material Olha aí Olha aí para você ver Aí ela vai ter que dar uma inclinadinha Para o lado direito aqui Pouca coisa Né Olha aqui Aqui está faltando material Olha aí para você ver Não saiu nada Nada na lâmina ali E aí chegando o material Lá na pista A gente devolve A sobra Tudo para o lado esquerdo Aqui pessoal Ok Vamos ver se esse material Vai ser o suficiente Eu vou estar mostrando Só esse pedacinho aqui Para vocês pessoal Porque depois Nós vamos ter que patrolar Em volta todinha Do aeroporto aqui E nivelar Vamos lá A CIDADE NO BRASIL Olha pessoal, dá uma olhadinha pra vocês verem aí, ó Vocês podem perceber no chassis frontal Que ela tá um pouquinho inclinada pro lado esquerdo aqui, ó A pista E aí a gente tem que cortar aqui do lado direito Quando tem uma passada igual essa aqui que eu dei agora Que não saiu toda a deformidade, todo o caroço, toda a lombada Tem que dar outro corte A CIDADE NO BRASIL Olha aí pessoal, chegando agora o material perto da pista aqui Pra terminar de tampar esse vaco aí Na borda A CIDADE NO BRASIL Aí agora só colocando o material aqui pra gente puxar de volta Olha aí pra vocês verem Saindo lá, o Gil já vai tirando esse material pra fora novamente E agora vamos descartar ele fora Justamente pra água não correr mais Na borda da pista aqui Bom pessoal, aqui tá finalizado Aqui os caminhões já estão compactando aqui um pouco Pra depois nós dar mais um passe Aqui pra cima do assolto E retornar novamente Tá ok? Pra deixar essa parte aqui Toda por igual Ok pessoal? E aqui a gente vai Vai fazendo pra frente aqui, ó Tá patrolando aqui pra frente O Gil já tá indo lá na frente Pra tá acertando também A beira da pista Ok? Pessoal Eu vou ficando por aqui, pessoal Um forte abraço a todos aí Um abraço ao Charles Ao Fabinho Gaúcho Ao Edivan Nobre amigo Edivan aí Ao Josué Josué Rodrigues Parceiro nosso Ao Claudio Lusa Ao Joelson Aí ao Lucas Ao Alexandre E a todos do canal aí, pessoal E a todos os amigos mesmo, pessoal Um forte abraço E até o próximo vídeo, pessoal E aí E aí E aí E aí E aí E aí